Está sendo desenvolvido aí o novo Toyota Celica. Jaguar, ela adotou uma nova estratégia de marketing que ela tá deixando os fãs um pouco incomodados. Max Verstappen, que ele está matematicamente declarado campeão. Dessa vez é oficial, caros amigos. Depois de muitos boatos aí, né, de que a Toyota talvez fosse reviver a linha de clássicos esportivos, agora finalmente nós temos notícias promissoras, né? Depois daquele Tuner News, assim, que era tudo mais ou menos semana passada, né, Nicolas? Agora finalmente nós teremos notícias boas e vindas de meios oficiais, né? O que é mais importante. Caso é que, neste último fim de semana, nós tivemos aí a etapa do WRC no Japão, e que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas teve uma coletiva de imprensa ali, né? Os caras estavam fazendo meio que uma mesa redonda, uns executivos da Toyota, e aí foi perguntado para o CEO, né, o senhor Toyota, se o Celica iria voltar. Se é verdade essa boataria aí. E ele meio que repassou a pergunta aí para os outros executivos, né, diretor de tecnologia ali, e tomou um sim na cara, assim, né? Então é isso, galera. Agora nós temos confirmado de que está sendo desenvolvido aí o novo Toyota Celica, só que a gente ainda não tem muita certeza de qual que vai ser a plataforma dele, né? A gente está seguindo aqui a linha, né, da maioria dos jornalistas que está especulando que talvez seja com base no GR Corolla. Mas, por enquanto, a gente está no escuro. A gente ainda não sabe quanto vai custar. Não sabemos a cara do carro, né, o layout do carro. Não sabemos qual que vai ser a motorização. Não sabemos nada. Não sabemos nada. Nem quando ele chega. A gente só sabe que ele existe. Você me bota a notícia aqui aí, galera, a notícia é mó boa. Vai ter o carro, mas a gente não sabe nada dele, hein? Bom, quem tiver o telefone do Sr. Toyota, pode ligar para ele, tirar a dúvida, e aí conta para nós também. Verdade, mas assim, né, eu não tenho o zap dele, então a gente não conseguiu aqui buscar mais informações, né? Mas, vamos torcer aí para também não secar os calheiros. Ele vai lançar o carro em 2027, né? Pelo amor de Deus. A gente espera aí que lá para 25, mais tardar 26, que esse carro seja visto aí nas ruas. Porque, verdade seja dita, né? A gente sabe o sucesso que fez quando a Toyota fez aquela parceria com a Subaru, né? Foi lançado o Scion com o... Como é que era? Era o Scion que tinha o logotipo da Toyota? Scion FR-S, não. Aí o Toyota GT86... GT86, pode crer. E o Subaru BRZ. BRZ, verdade. Era tudo o mesmo carro com um emblema diferente, né? Isso. Três montadoras com o mesmo carro. É, aquela parceria, né? Mas, enfim. Quando isso aconteceu, meio que o pessoal percebeu ali que o público estava curtindo a volta desses carros esportivos. Porque a Toyota, conforme ela foi descontinuando aí ali alguns modelos esportivos, vídeo Supra, né? Vídeo Celica. Aí ela ganhou aquela fama de carro de ir no Prevent Senior. Então, depois que rolou ali essa parceria com a Subaru, o pessoal viu que os modelos esportivos ainda tinham mercado. Então, ao que tudo indica, eles vão corrigir aí essa falha de caráter que é não ter carros esportivos. Vamos torcer aí pra... Inclusive, vamos torcer pra que venham alguns pro Brasil. A gente quer ver isso aí andando na rua. Tanto que o Supra voltou também, né? Sobre a plataforma da BMW. Amém! Mas voltou. E é uma boa plataforma. Amém, Nicolas. Multiplica, senhor. Quero ver mais carro esportivo na rua. Enfim, né? Mas agora vamos falar de notícias... Polêmicas, né? É, vamos falar de controvérsias aqui, Nicolas do céu. Não acredito. Quando você pôs isso no script, eu não acreditei, velho. Olha, mas enfim, né? Se você não vive numa caverna, né? Se você gosta de carro e você tá assistindo a gente aqui, pra você provavelmente ter redes sociais, né? Você deve ter visto aí nos Instagram, né? Nos YouTube, nos Facebook da vida. Que a Jaguar, ela adotou uma nova estratégia de marketing que ela tá deixando os fãs um pouco incomodados. Vamos colocar dessa maneira. Incomodados. Né? O que que aconteceu? Vamos colocar aqui no lugar quem que é a Jaguar na fila do pão, antes de mais nada. A Jaguar é uma das montadoras mais antigas que nós temos, né? Ela tá aí ostentando 102 anos de fundação. E ela é o famoso carro do... O estereótipo do motorista de Jaguar é aquele tiozão Old Money, né? É tipo assim, marca de limusine, né? Então, por mais que até tenha alguns modelos esportivos e tal, a gente sabe que quem gosta mesmo de Jaguar é um velhão empresário que bebe René C, né? Pelo amor de Deus, você não comprou um Jaguar pra fazer Uber. Será que o Ricardinho vai andar de Jaguar quando ele for mais velho? Ai, meu Deus do céu. Olha, o Ricardinho me disse uns tempos atrás que ele já tava achando Corolla bonito. Então, se o cara com 30 e poucos anos tá achando Corolla bonito, você vai continuar ganhando dinheiro. Eu tô achando que, olha, um dia o Miguel vai andar de Jaguar junto com ele. Mas, enfim. Aí, os caras foram lá e fizeram comer, primeiro de tudo, logomarca, né? Eles pegaram o logotipo, tiraram o icônico Jaguar, que em inglês Jaguar significa nada mais, nada menos do que onça, né? Tiraram lá a onça e botaram uma fonte assim, meio minimalista. Vamos dizer dessa forma, minimalista. Minimalista é uma forma respeitosa. De dizer que descaracterizou ali. Tem gente chamando de genérica. Eu achei um pouco forte, então vamos manter no minimalista. É, vamos lá. Minimalista é um termo, né? Que a gente consegue ser... É, achar um denominador comum aqui. Mas eu acho que o que incomodou muita gente foi o vídeo, né? Pra promover. Por quê? Não aparece carro no vídeo. Parece uma galera, você percebe, assim, que tá muito alinhada com as tendências da moda pós-2010. Por quê? É uma moda inclusiva. Tem pessoas velhas, tem pessoas jovens, tem pessoas brancas, pessoas negras, tem pessoas de várias aparências, vários biotipos. Só que é aquela moda conceitual. Todo mundo usando roupas conceituais e aquelas coreografias e não sei o quê. E apareceu escrito, copy nothing. Mas e carro? Não tinha carro no comercial. E aí isso fez a galera começar a falar assim, mano, virou C&A essa bodega? O Elon Musk comentou assim, vocês vendem carro? Então, né? Porque aí você fala, beleza, cara, mas ficou meio que assim... A grande crítica que a galera tá fazendo é que descaracterizou como uma marca de carros e com o mais fino pedigree britânico automotivo, né? Carros que era pra ser... Aparecer em filmes do James Bond, assim. E aí, eu fui... Porque você vê as críticas na internet, às vezes o pessoal fala umas asneiras também, né? Aí também não. Porque o pessoal adora ir lá nos comentários e ficar lá, porque essa geração mimimi... Gente, tem críticas no marketing, né? Então, o pessoal da Jaguar, tanto internacional quanto até as divisões brasileiras, falou que a marca está buscando um reposicionamento no mercado. Então, significa que eles querem, na verdade, se desprender dessa imagem de carro de véio rico. Então, talvez um apelo mais pro jovem, porque eles acham que vão lançar carro elétrico agora, né? Tá aí a última peça do quebra-cabeça. Isso daí é pra reposicionar pro público que quer comprar carro elétrico. Se isso aí vai vingar ou não, eu sei lá, a empresa não é minha, eu não sou nem sequer cliente, não sou público-alvo, porque eu não tenho dinheiro pra essas coisas, então eu tô de boa, pra mim não faz diferença nenhuma, né? Agora, é uma decisão que a empresa tomou. Se vai dar certo ou não, né? Vamos ver os números de vendas aí no futuro. Mas eu fiquei triste, eu não gostei. E por falar em Jaguar e em lançamento, tá chegando uma data que a gente vai poder ter uma ideia desse novo posicionamento deles, né? De qual vai ser o produto da Jaguar, de fato. Mas pelo que as imagens preliminares aí mostraram pra gente, tá meio coisado esse negócio aí, né, não, Nicos? É meio estranho, né? É, então. O caso é que é o seguinte, né? Agora, semana que vem, dia 2 de dezembro, próxima segunda-feira, eles já marcaram aí que eles vão lançar o primeiro carro, né? Com um novo modelo de design. Só que... Por enquanto a gente só tem uma imagem. Só uma foto. Eu não gostei muito, não. Eu também não. Eu achei meio... Assim, a gente não quer também, né, puxar pro lado do Elon Musk, que criticou o negócio, mas o trem tá parecendo um Cybertruck. Parece um ralador de queijo. Ai, gente, aqueles gráficos de Playstation 1, né? Nossa Senhora, pra quê, né? Mas, enfim, né? Como eu disse, eu sou pobre, eu ando de carro popular, né? Pra mim, tanto faz o que tanto fez. Eu não vou comprar um mesmo. Quem der problemas que eu gostaria de ter na minha vida? Eu ia comprar um Jaguar, mas ficou feio. Bom, a Ford tem uma veia britânica. Né? Bom, mas, enfim, né? Eu, antes de ser entusiasta de carro, eu sou a grande entusiasta de cuidar da minha própria vida, né? Então, eu que não vou ficar do pitaco no carro dos outros. A pessoa tem dinheiro pra comprar carro feio, o problema é dela. Mas, enfim, né? Vamos falar aqui sobre um outro lançamento, mas ele não é um lançamento de carro. Vamos pra áreas um pouco menos polêmicas agora das notícias, né, Nicolas? Senão, se eu vou ser cancelada na internet aqui, depois eu vou... Depois o Ricardo vai me mandar embora, que eu tô gerando hate no canal. Mas, enfim... Peraí, antes disso, o que você acha da galera comentar? O que eles acharam, primeiro, desse reposicionamento da Jaguar? Olha, você sabe que o jurídico vai dar uns strike aí nesse... Não, mas não é a gente... Não somos nós que estamos falando. É o público. Olha lá, hein? É a voz do povo. Ó, então é isso. Galera, comentem aqui, então, embaixo. Se vocês tiverem aí... Se vocês tivessem, não, né? Se vocês tiverem, bala na agulha aí pra comprar um carrinho, né? Nessa faixa de preço aí dos Jaguares. Vocês comprariam? Vocês iriam mudar de opinião? Vocês iriam esperar pra ver qual é que é? O que vocês fariam aí se vocês tivessem essa... Graninha aí no bolso pra comprar o carro zero agora no final de 2024? Um carro zero de luxo! Vamos lá, né? Eu tô presa a comprar um carro de luxo. Tá? É. Carro de luxo. Conta, conta, Maísa. Que ainda não importa qual que é. Conta, Maísa. Calma, eu preciso fechar o negócio primeiro. Ah, eu tentei. Mas enfim, né? Eu vou comprar o mais puro suco da mecânica confiável francesa. Nicolas me convenceu, assim. Eu já tô indo, assim, pro meu carro de luxo. Eu vou ter um Uber Black na garagem. Quem dera, né? Tá mais pra uma funerária. Spoiler, hein? Olha. Olha, Nicolas. Você se atém aqui, tá? Porque semana passada o Nicolas me deu carona no francês dele. E nós paramos na rua pra arrumar chicote torto lá nesse carro. Mas enfim, né? Vamos lá. Porque daqui a pouco nós vamos ser o sujo falando de mal lavado. Enfim. Se você quer ficar com as suas mãozinhas limpas, né? E com o seu dinheirinho guardado no bolso, você pode assistir TV, né? Inocentemente você pode assistir TV. E agora nós vamos falar de um lançamento que ele é quase obrigatório, né? Ó, se você que estiver assistindo a gente aqui, se você não for lá no seu serviço de streaming, que agora vai ser lançamento do Netflix, né? Você tem que ir lá. Se você não for lá no Netflix e você começar a assistir imediatamente essa série, que esse vídeo tá saindo na quinta-feira, dia 28, né? Você já coloca lá a notificação pro dia 29, amanhã, vai ser lançado isso daqui. Semana que vem vai ter chamada oral, tá? Eu sou professora. Já vai ter provas sobre a série. Mas enfim. Vai ser lançado no Netflix agora a minissérie Senna. Que se você é daqui de São Paulo, você deve ter notado aí que tá rolando uma publicidade pesada, né? O Instituto Ayrton Senna tá colocando, né? Os cartazes por aí e tal. E nós vamos acompanhar a história aí do chefe, desde a época lá atrás do kart até a Fórmula 1. E uma coisa muito legal, as gravações aí dessa série, elas foram feitas usando réplicas funcionais dos carros. Será que a gente vai ouvir aqueles motorzinhos Honda? V10? Aí eu já não sei. Girador? Aí eu já não sei. Nem que seja sonoplastia, mas eu quero ouvir isso, cara. Isso é muito bom. Mas enfim, né? Aí você acredita... Eu tô achando... Vai dar divórcio isso, velho. Você acredita que o meu digníssimo... Semana passada cancelou a assinatura do Netflix? A gente nem assiste mesmo? A gente só assiste outro serviço lá? Tá aí. Nossa, cara. Vai ter que obrigar ele... Isso é um absurdo, né? Amistosamente a assinar de novo. Mas não é isso. É tipo assim, às vezes um relacionamento... Quem aí for solteiro, vocês já anotem isso, tá? Um relacionamento funciona assim. Algumas coisas são negociadas. Outras, você apenas informa o seu cônjuge que vai acontecer. E é isso. No caso, você vai apenas informar. Eu vou apenas informar que a gente vai voltar até Netflix lá em casa, tá? Não é bagunça esse negócio, não. Enfim, né? Mas vamos falar de esporte a motor? Já que a gente falou de Fórmula 1, né? Falamos do Senna aqui. Vamos falar sobre o GP de Las Vegas que nós tivemos no último fim de semana. Nós tivemos, né? Semana passada a gente falou pra vocês que nós estamos nos aproximando do final do campeonato. E dessa vez a gente teve uma dobradinha de Mercedes no pódio, né? Olha só que legal. A gente teve menino Russell em primeiro lugar. Tivemos Luizão Hamilton em segundo. E pra fechar ali o pódio nós tivemos Carlito Sainz. E, na verdade, você viu que o Leclerc ficou em quarto, né? Correto. É isso aí, ó. Tá vendo? Só que... Olha só que coisa louca, né? O Russell tinha tudo pra estar. E ele realmente estava comemorando bastante. Porque não é todo dia que você já ganhou em primeiro lugar no GP de Fórmula 1. Eu nunca ganhei. Né? Óbvio que todo mundo comemora. Nem primeiro, nem segundo. Então. Mas... Quem, na verdade, roubou a cena depois desse último fim de semana foi Max Verstappen. Por quê? Porque agora ele já abriu uma diferença de mais de 60 pontos para o segundo colocado, né? O Lando Norris. E o que isso significa? Isso significa que ele está matematicamente declarado campeão desta temporada. Se ele não for... Igual o Ricardinho, ó. Só não aparece. Se ele não for... Eu falo, putz, mano. Vai estar mó calor, né? O Catar, nem a Abu Dhabi. Sabe? Igual quando você vai mó bem na escola e chega no último bimestre, você já nem precisa mais fazer as provas, que você já está aprovado. É tipo isso, né? Porque a primeira colocação em cada um dos GPs vale 25 pontos. Então, se qualquer outro piloto ali, se o Norris, ele ganhar os dois próximos GPs, ele ainda assim vai ficar abaixo do Verstappen. Então, ele já está declarado campeão. Você vê que tem várias fotos dele fazendo assim, porque esse é o quarto campeonato dele, né? Bom, mas... Obviamente que ainda teremos disputa pelo segundo e pelo terceiro lugar, né? Ainda não acabou. Então, a gente ainda vai ter uma etapa agora, este fim de semana, no Catar, no dia 1º de dezembro, e mais uma no dia 8 de dezembro, lá em Abu Dhabi. Inclusive, nessas duas etapas, teremos também etapas da Fórmula 2, onde... Verdade! ...Gabriel Bortoleto pode ser o campeão. Nosso menino borboleto! Exatamente. Borboleto. Olha, o seu Ricardinho, ele me aparecer aqui, com aquelas asas de borboleta. Olha, mano. Aí as pessoas vão falar assim, ah, você tem uma filia de 5 anos, né? Para a Sofia. Não! É para a minha colega de bancada do jornal que eu apresento. Olha, esse Ricardinho aparecia aqui com esse negócio. Gente, aí depois você reclama do assédio moral no trabalho, né? Dessas coisas, e o povo fala que você é ruim, fala que você é folgado, fala que você reclama de barriga cheia, mas eu vou te contar, viu? Mas enfim... Bom, só um momento, vale lembrar também que essas etapas da Fórmula 2 vão passar na Band. É verdade! A gente já tinha até lembrado o pessoal aí na semana passada. Então, todo mundo vai poder assistir, torcer aí para o Bortoleto ganhar, e aí, por consequência, a Maís aparecer aqui de borboleta. Não, 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 Nicolas, eu não concordei em nenhum momento com isso, tá? Só que, olha, eu vou faltar. Se o Bortoleto ganhar a Fórmula 2, eu vou faltar aqui, ó. Eu não vou aparecer. Se o Ricardinho aparecer também, você que vai apresentar o Turner News. Aí você se resolve com o seu chefe. Já não basta eu quero trazer o frango cola pinto. Agora, se trouxer as asinhas de borboleta, eu vou ficar brava. Mas, enfim, nós também temos novidades, caro Nicolas, fora do grid, né? Conte-me mais. A gente passou o ano inteiro aqui falando das fofoquinhas da Fórmula 1, né? Das novelinhas que está rolando aí, né? Dos buchichos. Mas, enfim, agora temos uma confirmação. Saiu agora, nesta segunda-feira, a confirmação de que a GM, sob a divisão Cadillac, vai ser a décima... Eu ia falar onze-ma. Meu Deus do céu, cara. A Cadillac será onze-ma equipe. Mas não vai ser para o ano que vem, vai ser para 2026. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você conhece o Mário? Que Mário, Maísa? O Mário Andretti. Ah, bom. Tem dias que eu precisava ganhar uma medalha pelo autocontrole que eu consigo ter. Enfim, vou explicar aí para o pessoal o que andou rolando, né? Porque, se vocês estão acompanhando aí as notícias, vocês já devem ter visto que o Mário Andretti foi nomeado ali o Team Principal, né? Mas, se vocês também estão um pouco mais atentos no rolezinho da Fórmula 1, vocês devem se lembrar que lá no começo do ano, a própria empresa dele, a Andretti, pleiteou uma vaga no grid. E a FIA, na verdade, a FON, Fórmula 1 Management, negou. Aí você olha e fala assim, ué, o que esses caras voltaram atrás agora? O que foi? Que esse povo é de lua, assim. Só que aconteceu uns trem. Aconteceu uns trem aí. Longe da gente querer falar que as coisas são na base da politicagem, na base do dinheiro, não, tudo. Mas é o seguinte, né? A Andretti, ela era comandada pelo filho do Mário, né? Que Mário? Enfim, o filho do Mário Andretti, o Michael Andretti... Para de rir, Nicolás. O Michael Andretti era o CEO aí da empresa familiar deles, que leva o mesmo sobrenome, né? E ele deu um passo para trás, ele saiu oficialmente da empresa, agora ele apenas é consultor da empresa da família. E eles deixaram a empresa na mão, sabe de quem? Hum, de quem? Daniel Torres. Sabe quem é Daniel Torres? Não sei. Ele é o CEO da TWG Global. Aquela empresa de segurança, sabe? Então, agora, quando você vai olhar lá na nota oficial da Fórmula 1, em nenhum momento eles mencionam o nome Andretti, mas eles falam que um dos motivos porque eles aceitaram a Cadillac é porque eles têm parceria com a TWG. As voltas que a Terra Plana dá aqui, elas são muito loucas, meus caras. Mas, enfim, né? O caso é que os caras deram volta aqui e volta ali, o Mário Andretti falou que todo mundo está contente, que o Michael Andretti concordou com essa movimentação que eles fizeram, e ele vai ser o Team Principal, né? Da Cadillac a partir de 2026. E, ao que tudo indica também, eles não vão correr com mecânica própria, parece que vai ser Ferrari, nos dois primeiros anos, né? A partir de 2028, parece que a própria GM vai fornecer os motores. Mas isso já é um problema do futuro. Vai ser seisão? Já pensou os motores de Opala? Mas, isso aí levantou uma outra lebre. Está rolando aí uma chuva agora de especulações sobre quem vão ser os pilotos que o Mário vai escolher. Porque nós, que somos brasileiros, a gente vem reclamando do Brasil, né? Mas, na hora que acontece qualquer coisa envolvendo o Brasil no cenário internacional, a gente está aqui, é Brasil! Enfim. Felipe Drogovich, né? Que, se você der o Google lá, vai no Google, clica na aba Imagem, você vai ver o Felipe Drogovich usando uns bonezinhos, que se você der um zoom ali, está escrito Cadillac. Ele andou fazendo uns testes com alguns carros da Cadillac. É, então. Aí, todo mundo agora está assim, será? Será que será? Será que teremos mais um brasileiro no grid? Mas, enfim, né? O próprio Mário Andretti aí, ele já... Que agora os jornalistas estão chovendo em cima do cara. Ele já até mesmo falou que ele considera o Verstappen um ótimo piloto, né? Mas não sabemos se ele iria roubar o Verstappen lá para Cadillac, né? Ainda não temos muita certeza. Mas, né? Mas... Bom, se o cara não considerasse o Verstappen um ótimo piloto também... Pelo amor de Deus, né? Mas, é assim, nas declarações oficiais, ele já falou que ele gostaria de um piloto que já tenha algum tempo de Fórmula 1 e uma opção realista seria, por exemplo, o Valtteri Bottas. Aí, você já pensou se acontece um negócio, assim, de dar uma zebra e ir no pódio, a gente vai ter que falar que nós tivemos a dobradinha do Valtteri Bottas e do Franco Colapinto? A equipe Bota Pinto? Ai, o strike do YouTube, ele vem, né? A cara que o Nicolás está fazendo aqui no estúdio. Depois eu recebo uma mensagem do Ricardinho. Ai, meu Deus! Você viu que chegou notificação que o último vídeo pegou restrição? Pois é, né? Vamos lá, colocam a... Colocam a censura ainda, que eu falei, né? Mas, enfim, né? E o grande problema é o Ivercozinha de borboleta. Mas, enfim, né? Vamos mudar de assunto, então, para diminuir as chances de receber um strike aqui do YouTube, né? Seguinte, galera, vamos falar agora de WRC, porque nesse último fim de semana a gente teve a etapa do Japão, que foi a última etapa do campeonato. E foi um negócio impressionante. Foram quatro dias de provas. E ao longo desses quatro dias nós tivemos 21 stages, né? Cada um dos stages ali são curtinhos. Eles são percursos de, tipo, 7 a 15 quilômetros. A maioria deles dura poucos minutos. Mas são vários por dia durante vários dias. Então, no final das contas, dá, tipo... Acho que dá o quê? Umas quatro horas de corrida mesmo, se você soma todos os stages. E somando ali a pontuação, o britânico Elfin Evans levou o primeiro lugar. Mas, assim como na Fórmula 1, olha só que coisa louca. Quem subiu o pódio na prova não foi quem levou o campeonato. Dessa vez, o grandissíssimo Thierry Neville, que é belga, né? E que faz anos e anos e anos que ele tá correndo aí no WRC. E nunca havia ganhado o campeonato. Pela primeira vez, ele se sagrou campeão mundial de rali. Eu fico muito contente, cara. Ele vem fazendo um ótimo trabalho aí, né? Com a Hyundai. Com o i20. E a gente fica muito contente de ver que ele finalmente conquistou um título mundial. E eu pago um pau pros óculos dele. Você vê que toda vez que ele aparece uma foto, ele tá com óculos diferentes. É sempre os óculos meu style, assim, colorido e tal. Mas, enfim, né? Vamos agora falar uma parte que a gente adora aqui neste jornal. Vamos falar de lasanhas dos inscritos. Vamos começar agora com o Palio Fire 2004 do Matheus. O que mais chamou a atenção... Ô, Nicolas, que bom que o Nicolas colocou isso no script, porque eu também prestei atenção nisso. Você olha de longe e você fala, beleza, um palio preto. Um palio preto. Normal. Você vai olhar mais de perto e você vai falar, nossa, gente, esse carro é vermelho. Aí, agora, eu adoro quando a gente inverte o meme, né? Eu olho e falo assim, imagina essa cor no skyline. Mas, enfim... De fato, o normal seria o contrário. Não é? Mas, enfim, tá de parabéns, Matheus. Agora... Olha, Nicolas, agora chegou um momento que você gosta. Que orgulho. Nós vamos falar de um croissant, né? Nós vamos falar de um belíssimo Clio 1.6 16 válvulas aqui do Eduardo. Ele também tem um Fusca 1300, que é de 1969, ó. Agora, qual desses dois que é mais confiável, Nicolas? Fala pra nós aqui. Olha... Dependendo do dia, é o Fusca. Mas, eu conversei com este querido inscrito. Ah, mesmo? Porque eu encontrei ele no grupo do Clio. Olha só! O mundo é um ovo, né? Pois é. E ele me contou que esse Fusca, ele herdou do avô dele. Então, ele tá restaurando aí os portos. Ah, que demais! Deixando o Fusca em sua melhor forma. É muito bom, né? Eu adoro quando a gente ouve essas histórias de algum carro que o vô de alguém teve, e o negócio ficou na família pra sempre e alguém resolve restaurar. Gente, eu acho fantástico isso. Eu, por mim, ninguém vendia carro. O carro tinha que ficar... Passar de gerações, assim. Não, mentira. São os carros que precisam. Enfim, né? Agora, chegou a vez dele. Aquele lá. Que a gente adora. Quem? Chevette. Chegou aquele lá. Nossa, gente. Gente, se você tem um Chevette, por favor, comente aqui, tá? Eu amo ver Chevette. Eu fico lá horas vendo Chevette nos Instagrams da galera. Eu ainda vou ter outro Chevette. Eu vou ficar lá trocando figurinha. Todo mundo tem Chevette. Se alguém falar que o Chevette não molha o pé, vai tá mentindo. Mas, enfim, né? O William, ele tem um Chevetão, mas não é qualquer Chevetão, não. Ele tem aquele motor OHC Turbo. Isso aí. Olha. Isso dá pra brincar tão legal. Olha, o Chevetão dele tá de muito bom gosto. Pelo que eu li lá no Instagram, o motor é original. Ó. E turbão. Mas fica tranquila que até o final do episódio aparece um outro. Eu tenho certeza. Não vou falar mais nada. Né? Mas, enfim. Bom. Agora, a gente vai falar da minha praia aqui, né? Vamos falar de Ford, né? O Victor, ele tem um projetinho que ele apelidou de sucatinha turbo. Eu achei muito simpático. Eu adoro isso, cara. Se trata de um belíssimo Fiesta Espanhol. Sabe aqueles que saiam com o motor Endura, que era monoponto? Então. Aí o Victor foi lá e meteu um turbão no Fiestinha. Você olha assim, você não dá nada. Aquele Fiestinha normal. Você fala, nossa, é um carrinho de vovozinho de alguém, né? Aí você pega lá o vídeo no Instagram do cara, ele acelera em vias fechadas, tá? Pelo amor de Deus. Jamais que algum seguidor nosso aqui aceleraria em via pública. A gente repreende esse tipo de comportamento, tá? Mas, enfim. Aí você vê aquele Fiestinha lá acelerando. Você fala, mas rapaz, o que é isso? Eu quero brincar disso aí também. Olha, mas tá muito de parabéns, né? A maquininha de fazer sorriso. Agora, falando em maquininhas de fazer sorriso, o Brunão aqui, ele é um turbeiro de mão cheia. Ele tinha um Polo TSI Highline, que por si só já é um carro muito legal, mesmo original. E agora ele acabou de comprar um Mini Cooper S. Vocês acham que ele fez uma boa troca? Ah, eu gosto de Mini. Então, é uma pena que o Ricardinho não tá aqui, né? Porque o Ricardinho tem o Polo e a Flavinha tem o Mini, né? A gente tinha que fazer o debate aqui. Mas, enfim, né? Eu sou muito a favor aí dessa galera que gosta de um vento. Esses ventos aí dá pra brincar legal, né? Que a área é de graça. A máquina que sopra o ar é meio cara, mas o ar é de graça. Mas, enfim, né? Como se um Chevette Turbo não fosse suficiente, o Xande mandou mais um. O dele é 1.6, mas não é originalzinho, não. Ele foi lá, montou forjado, botou uma FT 550... Nossa, que ignorância! Agora esse trem tá entregando 330 cavalos. Isso aí deve ser um pega-bobo na rua, não é não? No Chevetão, hein? Você já pensou... Meu Deus do céu, gente! Crianças, não façam isso em casa, tá? Porque isso é um perigo. Isso aí você bater esse carro, você não tem nem chance. Mas que legal é, né? Nossa, como é bom esses carrinhos. E são preparações relativamente baratas de fazer. Então, quando a gente fala de carro mexido, barato e caro são relativos, né? Mas, dadas aí as proporções, eu acho que é uma preparação acessível. Agora, forjado, com FT 550... Já ficou um pouquinho mais caro, né? Já não é mais barato não. Aí já tem que... Às vezes o cartão tem que parcelar ali, né? Mas, enfim... Eu, particularmente, acho um projetinho fino, assim. Acho da hora. Espero que ainda traga muita alegria aí, né? Bom, meus queridos. Se vocês quiserem aqui que o carro de vocês apareça no próximo Toner News, então é só você colocar o arroba do seu Instagram aqui embaixo. Pelo amor de Deus, confiram aí se o arroba está correto, né? Se você não colocou nenhum erro de digitação. Porque, senão, às vezes a gente tem que fazer aquela investigação e nem sempre nós temos tempo hábil. Coloca aí um Instagram aberto pra nós, cara. Ajuda a nós. Às vezes o Instagram da pessoa é fechado, a gente tem que ficar lá, né? Tentando seguir com antecedência, procurando foto ali. Se você tiver algum detalhe interessante pra falar sobre o seu carro, coloca nos comentários aí também, que vai facilitar muita gente na hora de fazer o script. E... Vamos falar dos eventos agora? Agora. Ah, só tem um evento, Nicolas? Mas é uma boa sugestão, vai. Bom... É... Eu não posso nem ver... Parece... Parece tipo quando a pessoa lá tá no Alcoólicos Anônimos e tem alguém bebendo perto. Eu falo, nossa, são tiras da minha frente. Olha. Nicolas tem a cara de pau de me colocar aqui no script, que vai rolar agora um leilão de veículos antigos. Meu Deus do céu, Nicolas. Amanhã e depois, sexta e sábado. Sexta e sábado. Bons dias, né? Hum... Ai, que bom que pelo menos é longe, né? Ribeirão Preto, que aí desencoraja um pouco pra ir. Porque, olha, eu preciso faxinar em casa, né? Não vou poder ir, porque... Mas, enfim, né? Se você está buscando a oportunidade de adquirir o seu bólido, né? De eras passadas, tá aí uma oportunidade. Nicolas vai colocar o link com as informações aí na descrição do vídeo pra vocês virem fazer parte desse seleto clube aqui de pessoas que estão sempre felizes, né? A gente que tem carro um pouco mais usado, assim, a gente é só... Somente alegrias, né? A gente imagina como é triste, assim, a vida da pessoa que tem um carro zero, que ela vai lá na garagem, o carro liga todo dia, né? Não tem essa... Qual é a graça de não ter um problema? Então, né? Aí, se você estiver pensando aí, né? Se você quiser esquecer os erros do passado e começar a pensar nos erros do futuro... Tá aí um leilão pra você adquirir o seu belíssimo veículo antigo, beleza? Se estiver precisando ir num psicólogo, compra um carro antigo. Você vai esquecer dos problemas atuais e vai ter novos problemas. Ó, a gente precisa começar a fazer uma venda casada aqui, sabe? Porque o meu digníssimo, ele é psicólogo. É. Aí, ó, tá vendo? Enquanto eu assisto Netflix, ele faz atendimento pro pessoal que assiste aqui. A gente faz um cupom de desconto. Entendi, a galera fica triste porque quebra o carro. Entendi. Ó, aqui é a mente empreendedora, meu querido. Aqui é... Aqui, eu li aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Enfim, né? Eu ia fazer um comentário, mas é melhor não. Não, agora você diga. Diga na minha cara. Não, eu ia perguntar se é inteligente fazer um swap de 1.6 num Ford Ka. Ah, isso aí... Né? Era um questionamento, mas não precisa responder. Pode seguir. Inteligente ou não é relativo. Isso aí é relativo. Né? Vamos... Eu poderia estar roubando, poderia estar matando. Bom, galera, então se você curtiu aí, deixa o joinha pra gente. Considere se inscrever aqui no canal, porque esse não é o único tipo de conteúdo. Também tem o podcast e também tem os vídeos na oficina em que o Ricardinho está fazendo suas peripécias de cientista louco. E logo, os vídeos do Ka vão voltar, hein? É verdade. Porque o pessoal que me segue no Instagram aí já deve ter visto um spoiler lá, que 1.6 ligou. Fala dela agora. Fala. Fala agora. Então, essa semana esse carro desce do Cavalete e a gente vai fazer ajustes finais pra levar ele lá no dinamômetro. Semana que vem já vamos fazer testes científicos com umas peças de performance aí que eu adquiri. Então, se você tiver curiosidade de ver a série do swap do meu motor, também considere se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder nada. E se você quiser apoiar mais ainda o nosso trabalho, você também pode se tornar um simpático membro aqui do nosso canal, né? Por apenas R$4,99 você já tem acesso a vários spoilers, né? Vários vídeos que sairiam aí pro grande público. Você pode ter acesso antecipado. Você pode ver alguns conteúdos exclusivos que não saem no canal principal. E você pode assistir os vídeos sem propaganda, mesmo que você não seja assinante do YouTube Premium. E, obviamente, se você quiser apoiar mais ainda, você pode se tornar um simpaticíssimo membro, né? Ali, ó, R$30,00 é menos que um lanche. Você já tem todas essas vantagens e mais 5% de desconto em todos os produtos e serviços da ACF. Então, a galera que vai fazer um curso ali com o Ricardinho, o pessoal que vai fazer um remap, aí, ó, já deu, já valeu a pena o desconto, não é não? Então, ficamos por aqui, galera, e nós nos vemos semana que vem. Vamos ver se o Ricardinho não vai dar um perdido na gente. Falou, pessoal!